Salve, salve rapaziada, tô de volta, explode o like. Você que não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque esse é o canal mais maluco do YouTube. E rapaziada, inscrevam-se no canal reserva que tá aí na descrição, corre lá. É ruim demais, a porta é queimou. Ele esquiza o freio. Vamos de vir com o dengue. É, vai cair. Vai, vai. Queima a bacuinha no queimão. Vamos, macaco. Você vai sempre, vai na cabeça. Meu Deus do céu. Três dias depois. Ai, caramba, você é a boleta. Para de que, Alex? Oi, professor. Oi, Bruna. Tudo bem? Bom, olha, tô vendo alguém além de mim. Não aguento mais olhar pra tela e só me ver. E ainda me vejo num... Olha, a gente tá vendo a sua aula também, professor. Olha só, ela também tá vendo a sua aula. Quem é? Essa é a Bela. Isso é uma pombo? É um pombo? Você tem um pombo? Eu tenho três. Eu tenho um probleminha. Ei, what are you doing? Caralho! O Michael Jackson da Deep Web. Meu, papo que o Capricá tá falando, mano. Vamos pra rua. Vamos pegar logo essa porra logo. Três dias depois. O que é que eu vou fazer? Calma. Quem é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Delícia porra. Sorvente, galera! Ele é cisoprênico, é esse mesmo? Olha, Felipe que foi apresentado a animação do homem, nem parece que roubou um celular lanterninha. E aí? Ai, não! E aí? E aí? E aí? Bom! Muito bom! Ele é esquizofrênico, é? Uh, tá bom. Vai tomar no cu. Praia maravilhosa, tamo aqui na urca. Tem muita coisa aqui não, então é melhor ela me chamar, tá bom? Eu chamo aqui na qual mesmo, vou começar primeiro daqui, vou conhecer. É, dá um oi pra ela. É que ela tem um pouco de vergonha. Oi Juju, tudo bem? Valeu, consagrado. Amor foi. Cavalo. Pois é, sim. Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não vou conseguir mais viver sem que. Manito. Mas se eles e outros macacos fossem capazes de aprender novas vocalizações, como isso seria? Só vou enfiar a cabecinha. Ele deve estar morto essa hora. Ô professor. Oi? Vai cair na prova só isso aí? A prova não é chato. Ai! O diabo no diabo diabo! Aí de repente, tava só eu e ele aí. Ficamos batendo violão lá. Ele pegou e falou assim assim. Amidio, eu tô afim com o meu toco. Digo, rapaz, o que é isso, careca? Nós somos amigos acostumados a brincar por aí. Não, tu vai ter que me dar. Se tu não me der, olha aqui a faca aí. Foi e mostrou uma faca da pontinha fina. Aí eu tive que dar pra ele. É, eu amo a gente. Olha! Ai, que delícia! Um dia o Gago me falou Que a moleque ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases escoltadas Ele dizia assim pra sua amada E uma canção que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou, não cagou Não cagou todo de mim Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, vou fora Eu que te fu, que te fu, que te fu Que te fu, que te fu, que te fu Que te futuramente Te vesteste no cu, no cu, no cu Chega! Olha a porra da paçoca então, caralho! Fica quietinho e não se mexe. Tá ouvindo? Deita bem devagar. Muito bem, Rex. Porra, tá de sacanagem, cara. Na curta, é bom pra fazer uma brincadeira dessa, porra? Cuidado, Bruno, calombado. Asas batendo, marcha de decolagem. Torvina-se já! Ei, senhora! Ele deve estar morto essa hora. E o alto é mais forte que você? Olha aí! Chegando o dia. Fala, minha Nossa Senhora! Diabo do José do Sul! Morro! 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 Tá rolando de novo lá na loja do canal. E na compra de qualquer produto na loja, você leva de brinde pra casa esse delicioso headset gamer. Essa aqui, meu, você não pode perder, na moral. Rapaziada, o headset vai ser enviado junto com o que você comprar lá na loja. Só que a promoção vai durar poucos dias, então já corre lá e garante o seu. Só tem produto de qualidade, muita coisa com frete grátis. E tamo junto, rapaziada, valeu.